E aí pessoal, o professor Clóvis aqui. Hoje eu vou finalizar a terceira aula de Transplante. Eu quero que você veja as duas primeiras aulas, onde eu fiz uma análise da interpretação do Bruni Marrone e Marília Mendonça. Super importante, eu queria que você olhasse realmente na segunda aula. Eu mostrei alguns aspectos técnicos de execução, formação dos acordes, detalhes da mudança de acordes. E hoje eu vou finalizar mostrando a música completa, tocada e cantada. E algumas diquinhas no final. Não perde as aulas anteriores e não perde o conteúdo de hoje. Porque essa batida da Marília Mendonça vai te dar swing, vai te dar balanço para tocar outros ritmos brasileiros um pouco mais difíceis. Então, vem comigo! Outra vez, a sua boca fala e o coração desmente. E aí, como é que você se sente? Só me conta como foi sem mim na primeira farra. Só me conta quem vai despedir contigo o último pedaço e o outro lado do fone de ouvido. Esse coração aí está se fazendo de bobo, ele gosta mesmo é de mim. Esse coração aí está sendo ignorante, pra me esquecer vai precisar de um transplante. As batidas, detalhes de troca de acordes, eu expliquei no vídeo 2. Nós estamos no vídeo 3 dessa música, tá? Então, eu vou ser bem objetivo para não ser repetitivo. A gente aprende as batidas no nosso curso de ritmos de WhatsApp através das verbalizações. O Sr. Clóvis criou um sistema de verbalização, onde eu uso as palavras rítmicas que imitam a batida que você faz no violão. Como eu expliquei no vídeo anterior, você vai verbalizar assim, ó. 1-K-2-E-Paranaguá. Certo? Como é que é? 1-K-2-E-Paranaguá. Escuta o som disso e veja como a batida induz esta verbalização. Só que aqui eu vou colocar um Ezinho a mais. Fica assim, ó. 1-K-2-E-Paranaguá-E-1-K-2-E-Paranaguá-E-1-K-2-E-Paranaguá-E-1. Tem gente que só consegue fazer os ritmos através das verbalizações. Tá certo? Então, acompanha aqui comigo. Nós vamos fazer a contagem de 1-2-3-4 no tempo, ó. 1-2-3-4. 1-K-2-E-Paranaguá-E-1-K-2-E-Paranaguá-E-1-K-2-E-Paranaguá-E-1-K-2-E-Paranaguá-E-1-K-2-E-Paranaguá-E. Faça um pouquinho você em instrumento agora. Toque, é pra tocar junto. Veja como a própria batida te dá esse som. 1-K-2-E-Paranaguá-E. Eu expliquei bem na aula anterior. Reveja a aula anterior pra mais detalhes. Se bem que eu vou passar rapidinho agora pra você, ó. Acorde fácil, estendido na mão esquerda, ó. 1-K-2-E-Paranaguá-E-1-K-2-E-Paranaguá-E-1-K-2-E-Paranaguá-E. Fácil. Joia! Se você dominou esta verbalização e fez diversas vezes a batida que eu ensinei na aula passada, o seu problema de ritmo acabou. Continua o nosso propósito com a bandeira do Brasil Eu vou te explicar agora alguns macetes de ritmo e de harmonia Que eu ensino no curso Solando com o mestre Você pode tocar essa música da maneira convencional com acordes simples Mas você pode colocar algum balanço no ritmo e na harmonia Fazendo algumas pequenas mudanças no tipo de acorde Então veja, eu vou tocar agora sem balanço e depois com balanço o mesmo trecho Veja como ficou legal Eu acabei de tocar da maneira simples Sem a sofisticação do ritmo e da variação do acorde Agora você vai ver com a variação do acorde como fica interessante Comigo Viu como dá um balanço? Viu como fica inteligente e fica mais interessante dessa maneira? Agora você verá uns trechos contendo exatamente os mesmos acordes As mesmas cifras e as mesmas batidas exatamente como eu toquei no vídeo Só que eu não vou cantar e não vou tocar Vai ficar apenas a partitura aparecendo na tela E se você fizer os acordes como está ali e a batida como aparece Veja que tem um tracinho verde À medida que o tempo é executado eu passo um tracinho verde sobre cada nota Mesmo que você não entenda a bateria, você não entenda a tablatura Vá pelo visual e pelo ouvido Pratica isso diversas vezes Que eu duvido que você não resolva o teu problema de ritmo Aqui, agora Se você não resolver Me procura para a gente fazer o curso via WhatsApp Que é sinal que está faltando base Está faltando fundamentos para você Se não resolver aqui Faz o curso WhatsApp Que eu tenho certeza Que você vai passar o Natal e o Ano Novo Tocando o seu violão Tá bom? É isso aí Tocando o seu violão 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 Galera, estamos chegando ao final do nosso vídeo. Eu quero agradecer a você que ficou até esse momento no vídeo, que assistiu as três últimas aulas. Quem não assistiu, procura as aulas anteriores, são só duas. E eu quero fazer o pedido, que é para você me ajudar a chegar aos 100 mil inscritos. O que acontece? Eu estou com mais de 100, aliás, mais de mil pedidos de música para fazer aqui no canal. E eu só vou ter condições de ficar mais à disposição de vocês, mais perto de vocês, atendendo a maioria dos pedidos, quando eu chegar aos 100 mil inscritos. Hoje eu tenho que dar aula, eu tenho que vender os cursos. O meu tempo não é exclusivo para o canal. Então, se você está me seguindo, se você está me acompanhando, se você está gostando do meu trabalho, me dá essa força. Se inscreve no canal e compartilha pelo menos três dos meus vídeos. E pede para o seu amigo se inscrever no canal. Porque chegando a 100 mil, é bem possível que o YouTube já me dê todos os recursos que eu precise, financeiros, para ficar só à disposição de você que está me seguindo. Tá bom? E eu vou ficar muito feliz se a gente alcançar essa meta rapidamente. Então, bora lá! Tamo junto ou não tamo? Se você está junto, digita a hashtag TamoJuntoProfCovis e deixe aí o seu pedido de música ou sugestão de aula, que na medida do possível nós estaremos atendendo na sequência. Super abraço e até a nossa próxima aula!